Olá, boa tarde meu pessoal que gosta de plantas. Eu quero dizer para vocês que hoje eu vou replantar aqui uma planta, mas ela não é rosa do deserto. Como eu falei para vocês, eu não estou mexendo com a rosa do deserto agora. Vou deixar acessar as chuvas. Para dizer que não estou mexendo, o que eu estou fazendo nelas é só botando adubo, adubo não, perdão, é só inseticida, acaricida, furgicida, por causa das pragas que no inverno ataca muito. E tem umas aqui que estão meio atacadas, mas eu estou controlando. Agora, quando suspender a chuva, eu vou começar a mudar o substrato e vou começar a fazer os incestos novamente e a polinização. Por enquanto, eu estou passando o tempo fazendo uns videozinho das outras plantas que eu tenho, mas é assim mesmo, nós vamos lá e vamos para esse agora. Para quem não me conhece, meu nome é Raimundo da Corta, moro em Teresina, capital do Piauí. Para quem chegou agora, que não me conhece, mas muitas pessoas já me conhecem. Então, hoje nós vamos mudar uma planta muito especial, que ela cresce do tamanho quase de uma palmeira até cinco metros, dependendo também se você colocar ela no chão, no solo ou no vaso. No vaso é mais controlado o crescimento dela. E hoje nós vamos plantar uma pata de elefante. A surpresa da pata de elefante é como uma rosa do deserto. É a batata dela que está dentro do substrato. Aí nós vamos tirar e vamos ver como é que ela está e vamos começar. Aqui eu vou cortar o saco e vou tirar para ver como é que ela está. Ela é uma planta pequena ainda, ela não é muito grande, é pequena, mas eu tenho certeza que ela já tem batata. E aí eu vou derrubar. Aí eu vou derrubar aqui essa terra para ver se a batata dela está grande. O substrato dela não é muita coisa não, ela não gosta de muita coisa. O substrato dela é areia, serra-pineira, e uma de minhoca e uma de minhoca. Não precisa muita coisa para ela gostar, se dar bem. Aqui tem um fininho saindo nas raízes, mas eu acredito que não é novo, fio novo. Agora nós vamos mexer aqui, para nós desembarassar essas raízes, para ver como é que está a batata dela. aqui já está aparecendo e já é grande. Não estou falando que é uma surpresa, ela fica com a batata enterrada. Olha aí como é que está aparecendo. E aí eu vou desmanchar até ela descobrir essa batata. Depois a gente faz limpeza do jeito que a gente faz na rosa do deserto. Ah, mas já está grande a batata. Vou logo tirar uma parte aqui de baixo, porque ela está só... Só na terrona compactada, por isso que ela não está crescendo. Aí vai ter que mudar para um vaso, porque ela ainda está no saquinho de veio. Aí eu vou ter que desmanchar aqui. Demora, mas é o jeito de desmanchar. Puxar isso aqui. Rapaz, mas como é que dá trabalho? Está traçada só de raízes. Olha o tanto de raízes que tem. Ela é uma planta muito boa de se cuidar. Ela não é uma planta exigente, só não pode molhar muito, porque se molhar muito, ela apodrece essa batata dela. Por isso que tem que molhar, regar ela aos poucos. É uma planta de sol. Quanto mais sol, melhor. Rapaz, mas como é que tem raízes aqui? Eu não quero costar. Que é para não judiar tanto com ela. Tenho certeza que ela vai ser boa de... Logo, logo ela vai se afirmar, porque ela tem muita raízes. Olha aí o tanto. Desse jeito aqui está bom demais. Aí eu derrubei aqui. Agora eu vou tirar uma parte, porque esse substato velho já está virado areia. Areia não, terra. Só terra. Eu vou botar ela num substato novo. Bem novinho. Um momento aí, que a minha pazinha enganchou aqui no negócio. Eu vou botar substato novo. Deixa eu ver aqui se está na altura certa. Vai cá esses brotos. Porque esses brotos aqui não vai me interessar. Ver se está na altura certa. Está na altura certa. Ela não pode ficar muito rasa, mas também não pode ficar muito abaixo do prometido. Não vou cortar nenhuma folha. Queria só descobrir aqui a batata dela. Centralizar ela aqui no meio. Bem centralizado. E vou colocar substrato. O substrato dela é serra-pileira, que é aquelas folhas de decomposição que a gente apanha debaixo da ave. Areia grossa. E humo de minhoca, que ela adora. Eu não gosto de colocar no substrato todo. Eu gosto de colocar por cima. Porque quando for regando, já vai descendo os nutrientes. Então, eu vou colocar bem aqui, ao redor do vaso. Depois eu boto mais um pouquinho de substrato. Aí ela vai adorar. É uma planta de crescimento lento. Ela não cresce muito rápido. Mas eu já vi delas que dá 4 metros, 5 metros de altura. Tem muitas pessoas que chamam ela de palmeira, mas ela não é uma palmeira. Ela é um arbusto. Olha aí o jeito. Dá umas pancadinhas aqui, para não ficar a bolha de ar, o substrato descer. Aí, com a regra, aí ela vai aparecendo mais a batata dela. Não pode deixar ela no chão, com as folhas roçando no chão, que seca as pontas, tudinho assim. Então, deixe, porque estava no saquinho e estava grosando no chão. Tem que botar ela num lugar um pouco alto, para que as folhas não encostem no chão, porque senão, vai secar. A poda dela tem que fazer só tirando aquelas folhas mais velhas, folhas quebradas, que vai ficando feias. Aí, vai tirando. Não precisa cortar nada nela. Só essas folhas mesmo que... Ó, por exemplo, essa aqui está rasgada. Aí, eu já vou tirar ela aqui. Ela é coriaça, se a gente não souber pegar direito, ela corta as mãos da gente. Pois é. Vou tirar mais um aqui. É só assim a folha dela. Ó, daqui ela vai se espalhar nesse substrato novo. Pronto, já chega. Tirei as folhinhas já que estavam danificadas. E agora, ela vai só receber nutrientes desse... Tem que ser bem poroso o substrato. Ó, o jeito. A areia e folha de decomposição, ó aí. Bem porosozinho. Bem poroso. Soltinho mesmo. Aí, agora, eu vou botar ela ali num lugar. Ela está plantadinha. Olha aí a batata dela. Não vê muito porque está chuva de areia, mas depois, com a rega, ela vai ficar bem limpinha e vai crescendo. Quando ela estiver grande, a batata dela vai dar do tamanho desse vaso aqui, é o maior. É desse tamanho. É o pé do elefante puro. Do elefante de verdade. Por isso que chama esse nome, pata de elefante. E era só esse, meus amigos, o vídeo. Acho que vocês aprenderam qual é o substrato da pata de elefante. Que ela não gosta de muitos encharcamentos no substrato. Não pode regar muito. Pode regar uma vez, de 15 em 15 dias. Uma vez por semana ou de 15 em 15 dias. Não deixar as palhas dela, as folhas encostar no chão, que seca as pontas. E pode plantar ela e deixar para lá. Deixa que ela se encarrega de... De crescer. Ela tem um crescimento lento. Não é muito rápido. E era só esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que deixe o seu comentário. Ó, esse aqui eu não vou tirar. Toque aí no joinha. Meta o dedinho no joinha. Que não custa nadinha pra vocês. Mas ajuda o canal a crescer. Que é o que eu mais tenho vontade. É nisso. E gosto de passar os meus conhecimentos pra vocês. E um abraço no coração de todo mundo. E tenha um bom fim de semana. Da próxima semana. E logo, logo, em mais um vídeo e tchau.